Abertura 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 E a vida é doido, e a dor de Deus é doido E a vida é doido, e a vida é doido E o mundo é doido, e o mundo é doido A felicidade e a dor E o mundo é doido, e o mundo é doido A vida é doido, e o mundo é doido